Sozinhos não somos nada, sozinhos não somos ninguém, até mesmo a vitória sozinho é triste, e a derrota se torna ainda mais amarga. O sucesso é construído em equipe, precisamos de mãos para segurar. O primeiro passo na direção de qualquer conquista é conseguir ao longo do caminho pessoas que possam te aplaudir na chegada, não se importando com o lugar alcançado e o tamanho do troféu. Precisamos ser uma corrente de energia positiva, vendedores de alegrias e sonhos. Em alguns momentos, precisamos continuar acaminhada mesmo com a alma banhada em lágrimas. A força está nas palavras, nas frases construídas por cada um de nós. A energia vem do entusiasmo pela vida, da forma que tratamos as pessoas, da maneira que olhamos os nossos semelhantes. Todos somos iguais, mas o limite de nossas conquistas é determinado pelos desejos únicos que construímos. Nós determinamos as cores de nossa vida, com tons claros ou escuros, alegrias ou angústias. Somos escritores da obra da nossa vida, onde cada escorregão deixa uma cicatriz. Precisamos acreditar em nossa capacidade de transformação e alcançar metas, ultrapassar barreiras e provar as nossas habilidades. Existe um guerreiro invisível dentro de cada um de nós, que precisa apenas ser alimentado pelas decisões certas e com sentimentos verdadeiros. Mas, acredite, sua força é bem maior do que você imagina. Teste seus limites, faça uma competição interna, ganhe de você mesmo. Enquanto existir vida, você pode ser o vencedor. Enquanto existir vida, você pode ser o vencedor. Enquanto existir vida, você pode ser o vencedor.